Fala família, mais um Sepulveda Responde E antes de responder aqui a pergunta e ler o comentário do Henrique Chapinski Eu gostaria de convidá-los a participar das rifas aqui do canal Acessa lá chicosepulveda.com.br Peço também que você já taca logo esse dedo no like E verifique a sua inscrição aqui no canal O Youtube tá tirando a inscrição de muitos inscritos aqui Então dá uma olhadinha aí aqui embaixo Verifica se você continua inscrito Toca nesse maldito sininho aí pra você receber as notificações do canal E já deixa o dedo do like mesmo, tá? Já taca logo o dedo no like Se você não é inscrito no canal já se inscreve logo Também peço que você me siga lá no Instagram Eu coloco todos os dias promoções dos meus patrocinadores Todo dia tem promoção E promoções de até 20% de desconto, tá? Se vocês quiserem entrar em contato com qualquer um dos meus patrocinadores Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá Henrique Chapinski, ele dá a pergunta Bom dia Chico Primeiramente parabéns pelo canal Acho que precisamos de pessoas assim pra ajudar uns aos outros Gostaria de sua opinião e ajuda Pois estou querendo comprar uma Harley Davidson Iron 883 Já conheço a moto e suas peculiaridades Fui pra ver, mas elas já estão com os preços atualizados Eu poderia esperar pra ver se os preços baixam E ele disse aqui que ele acha difícil isso acontecer Mas o meu medo é que elas saiam de linha E eu não consiga mais uma nova Por outro lado, consegui um financiamento muito vantajoso Algo em torno de zero juros, né? Juros de 0,3% ao mês Você acha que eu posso comprar? Muito obrigado, um beijo Henrique E ele pergunta que opinião A minha opinião em relação a ele comprar com esses juros E comprar o 883 E aí eu vejo que muitas pessoas Às vezes ficam comentando aqui Poxa, como o cara tem dúvida Fica perguntando pra um outro cara Gente, não é que ele vá fazer o que eu vou sugerir, tá? São dúvidas Eu assisto E é uma coisa tão normal isso Fazer um questionamento Perguntar pra uma pessoa que vive mais essa questão do motociclismo Não mais do que a pessoa Mas eu trabalho com isso Eu estou constantemente estudando, respondendo, analisando motos Então é uma pergunta normal E eu digo pra vocês Todas, todas as minhas motocicletas Eu comprei Baseado em opiniões De outros produtores de conteúdo E eu já falei isso aqui Diversas vezes Produtores de conteúdo que são amigos meus E pessoas que até são desconhecidas Do senso comum Pessoas que Produtores de conteúdo que tem Poucos inscritos Mas Tem muita relevância E produtores de conteúdo que são bastante conhecidos E que eu comprei as minhas motos Graças a esses caras Que eu fui lá Ou eu mandei uma pergunta Ou então assisti o vídeo E fiz Pô cara O cara ele Ele mandou a real da moto Gostei Vou comprar Todas Seja a Chiquinha A Psyduck A minha moto elétrica Que é patrocinada E que eu assisti Vários vídeos E de outros produtores de conteúdo E que eu tomei como base Então Até eu que sou crítico de moto Que sugiro motos a vocês Também me baseio Em outros produtores de conteúdo Então eu não vejo problema nenhum Da gente fazer uma pergunta E tirar dúvida Com o colega Tá bom? Então vamos lá Ô Henrique Uma pena Que a Harley Davidson Não conseguiu segurar as pontas E acabou aumentando Em 20% O valor das suas motocicletas E esse aumento Acabou se tornando Uma diferença de 10 mil reais Vários outros canais Parceiros aqui Inclusive o canal Moto Diário Do meu amigo Daniel Beniz Se inscrevam lá Ele deu esse furo Já algumas semanas Informando o aumento De 20% Nos preços das motos Da Harley Davidson E a moto que ficou Com o valor mais absurdo Mais inviável A linha Sportster A 883 E a 1200 Que foi de 39 mil e pouco 40 mil Para 50 mil reais A versão 883 E a versão 1200 Iron 1200 Foi para 54 55 mil reais Ficou inviável Então Recentemente Também o Daniel Beniz Lançou O Daniel Ele acaba Do canal Moto Diário Ele acaba conseguindo Esses furos de notícia Um beijo Dan Parabéns pelo trabalho Se inscrevam lá No canal Moto Diário Ele tem fontes Muito seguras E o Daniel É um cara muito responsável Quando ele dá Esses furos de notícia E ele deu um outro furo Informando que a linha Sportster Sai de Venda Sai de linha Aqui no Brasil A partir de 2021 Eu Aguardei o pronunciamento Oficial Da Harley Davidson Mesmo o meu amigo Daniel Falando isso pra mim Ele falou comigo Me mandou um whatsapp Ele publicou isso em vídeo Eu confio No que o Dan Publica Porque ele é muito responsável Eu sei que outros canais Também informaram isso Canais muito sérios E eles também publicaram Uma carta Da Da própria Harley Davidson E eu não desmereço Esses canais Muito pelo contrário Mas eu queria Aguardar um pouco mais Pra dar a minha opinião E realmente Vários veículos Também republicaram E colocaram O que a Harley Davidson Do Brasil Informa Que a partir de 2021 A linha Harley Davidson Iron 883 E 1200 Não será vendida Aqui no Brasil Porque eles viram Que ficou inviável Vendê-las Pelo preço Sendo que elas são As motos O pessoal da Harley Não gosta de falar Que é moto de entrada Mas isso aí É uma parada deles Entendeu? Mas elas sim São motos de entrada São as motos Que abrem as portas Pra Harley São motos mais acessíveis Entre aspas Tá galera? Deixando tudo isso Muito claro pra vocês Quem pode Quem quer pagar 40 mil reais Numa moto Da Harley Davidson É a moto De acesso A Harley Tá? Aí devido As proporções Que eu sei que vai ter Um monte de gente Chorando aqui Dizendo Ah, essa moto Não é acessível É cara É cara pra quem Acha que é caro E que não tem condição Mas pra quem quer Investir numa custom De boa qualidade Mesmo Durável Que elas são Paga Como eu paguei Uma moto zero quilômetro Uma 1.200 Que é cara mesmo E mais acessível Pra moto Harley Se a gente pensar Se a gente pensar Que elas foram Pra 50 mil As outras Aí também foram Pra preços absurdos A Harley Davidson Deu um tiro no pé Aumentando tanto assim Se tivesse aumentado Aí 2.000 3.000 Até 4.000 Seria caro Mas seria Pelo menos Compreensível Mas aumentar 10.000 Reais Na sua moto De entrada Torna-se O negócio Inviável mesmo E por isso A Harley Davidson Brasil Decidiu Não continuar Com a linha Sportster O que é Uma coisa Extremamente É Intrigante E surpreendente Porque a linha Sportster É a linha Mais vendida Da Harley Davidson É a linha Mais popular Da Harley Davidson É a moto Mais Popular E a queridinha Da Harley Davidson Se a gente pensar Que a linha Sportster É a linha Mais customizável Da Harley E os caras Estão tirando Exatamente Essa moto Do line-up Aqui no Brasil É um tiro no pé Mas Enfim A Harley Ela não enxerga Como uma moto Viável Pra venda E aí galera Vamos lá Olha só a diferença A Harley Ela está Informando Que a partir De 2021 Não será vendida Essa moto Aqui O que não Quer dizer Que aquela Minha teoria Que eu fiz Num outro Vídeo Esteja Acontecendo Lá em Milwaukee Não parou Não parou A produção Da 883 Ok Ainda não houve Uma informação Oficial De que a Harley Davidson Parou a produção Da Iron 1200 E a 883 Não é isso Aqui no Brasil É que eles não Trarão mais Essa moto Pra o line-up Ok Não quer dizer Que a Harley Lá de Milwaukee Parou a produção E acabou a produção Da 883 Ou da linha Sportster Não é isso O que houve É que aqui no Brasil A Harley Davidson Brasil Entendeu Que essa linha Não vale a pena No momento O que não quer dizer Que 2022 2023 Ou mais pra frente Essas motos Possam voltar A line-up E eu digo isso Porque Essa moto Não deixou De ser fabricada Pela matriz Da Harley Davidson Então galera Eu entendo Que isso pode ser Momentâneo Como pode ser Definitivo Vai depender Muito do mercado Se a gente Continuar Com o dólar Alto O poder de consumo Do brasileiro Baixo E a economia Em frangalhos E descontrolada Como está aqui no Brasil Realmente Fica difícil Voltar Ao line-up A Iron 883 E a 1200 Então tudo isso Vai depender do mercado Se nós enxergarmos E aí Dizem que essa crise Vai durar 5 anos Que o Brasil Só vai conseguir retomar Um processo de Crescimento Daqui a 5 anos Se realmente Isso acontecer O dólar Não voltar Ao patamar anterior De 4,20 4 e pouco 4,50 Vai ficar muito difícil 4,70 Vai ficar muito difícil Os caras da Harley Repensar em trazer Essa moto para cá E aí Como eu tinha dito Lá no outro vídeo Eu entendo E aí é uma Especulação minha Eu entendo que A 883 A linha Sportster Tem 5 anos de vida Aí eu estou falando Global Eu entendo que A linha Sportster Caso a Harley Não faça alguma Modificação Brusca nesse motor Só tem mais 5 anos De vida Principalmente Pela questão Do Euro 6 Que vai entrar Vai entrar por agora Lá As leis de emissão De poluentes Na Europa O Euro 6 E aqui no Brasil O Promote 5 Que vai entrar também E o Promote 5 É muito exigente Muito exigente mesmo E muito provavelmente A linha Sportster Não vai se adequar Ao Promote 5 Caso Ela se mantenha Do jeito que está Esse motor Evolution Do jeito que ele está Então Foi isso que eu falei No outro vídeo Então Se realmente A crise continuar Desse jeito E os valores Continuarem dessa forma Vai ficar inviável Então Já respondendo Aqui ao Henrique Henrique Você vai pegar A raspa de tacho De 883 Que ainda tem Algumas concessionárias No valor absurdo De 50 mil Eu não recomendo Cara Está muito caro Não vale a pena Pelo que a moto Entrega E aí Vamos lembrar Se a gente comparar Hoje E aí Eu tenho que Cortar na carne Mesmo Vocês sabem Que eu sou Fã da Harley Davidson Eu adoro as motos Da Harley Eu sou apaixonado Pela linha Sportster Eu adoro as minhas motos Eu gosto de Harley Mas a gente tem que Cortar na carne Tem que falar mesmo Eu não sou fanático Vocês sabem que eu não sou Fã bobão De marca nenhuma Mas a gente tem que Falar o que é verdadeiro Pagar 50 mil Numa moto Que só tem ABS De eletrônica Que não dá Tanto conforto Assim Não vale a pena Então quando a gente Pensa Que a Triumph Tem um valor De manutenção Equivalente A uma Harley Davidson E que tem A sua linha Bonneville Que é muito mais Confortável Com freio ABS Muito mais Eficiente do que Harley E com mais Eletrônica embarcada Que você Que faz o juiz Ao preço Que o preço É equivalente É muito mais interessante Você migrar Para uma Triumph Então Henrique Eu sugiro Que você vá Na Triumph E dê uma olhada Na linha Bobber E da linha Na linha Bonneville Eu fui lá Na Triumph Inclusive Vou fazer uma matéria Vou trazer aqui Uma matéria Sobre a Bobber E eu fiquei Impressionado Com essa moto Fiquei muito Impressionado E pelo preço Que é o mesmo Preço De uma De uma Iron 1200 Uma Iron 883 Vale muito Mais a pena Você ir para uma Bobber Não vale mais a pena Antes valia até a pena Você ir para uma 883 Do que ir para uma Bonneville Ou ir para uma Bobber Mas cara Hoje não está mais Valendo a pena Você ir para uma Iron 883 Ou uma 1200 Vale muito mais a pena Você migrar Para uma Triumph Bonneville T120 Black Ou A T100 Ou mesmo Uma Bobber Que é excelente Lembrando que a Bobber Assim como a 1200 E como Eu não sei se A linha 883 Também está assim É uma moto Monoposto É uma moto Solo A Bobber Mas me impressionou Muito Claro que ela tem Alguns pontos negativos Que eu vou levantar Aqui no canal Quando eu fizer O vídeo específico Dela Tem pontos negativos Tem pontos bem chatos Mesmo Que eu acho que A Harley Dá de lavada Mas mesmo assim Galera Quando a gente Pensa E também Henrique Quando a gente Pensa No que a gente Está pagando E o que A gente recebe E o que a marca Entrega na moto É muito mais interessante Você ir para uma Bobber Ou para uma Bonneville A linha Bonneville Da Triumph Você paga Um preço E você É equivalente A linha Sportster Mas você recebe Um pacote Muito Mas muito Mais interessante Do que o pacote Entregue Pela Harley Davidson Então sugiro Dá uma chegada Rodada 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 Usada Semi nova E aí Será que vai aumentar O preço Será que Não vou ter peça Para comprar Será que Quem tem Sportster Vai ficar na mão Vamos ter que vender Vamos perder a oportunidade De ter a Sportster De realizar o sonho Será que Vai ter problema De reposição de peças Galera A Sportster É uma das motos Mais vendidas No mundo Da Harley Não tem essa possibilidade De perder De você ter dificuldade De achar peça Da Sportster Tá Fora de cogitação Isso Fiquem despreocupados O mercado da Sportster Vai ser muito aquecido Com essa saída de linha É Eu não digo Que vão supervalorizar Mas elas não vão Desvalorizar E quem tiver pensando Em comprar a Sportster Pode comprar A Semi nova E você não vai ter Problema de reposição De peças Eu estou muito tranquilo Em relação a isso Mas quem pensa Em comprar uma Zero Não vale a pena Eu não recomendo Eu sugiro que vá Numa Triumph E pegue uma Bobber Tá Ou Uma linha Bonneville Tá bom Deixa a opinião de vocês Eu quero saber Se vocês estão De acordo com o que eu penso Ou se vocês estão Em divergência Eu acho que é o que vale a pena É o debate Tá bom Henrique Eu espero ter ajudado Mas leia também Os comentários Galera Deixa a opinião de vocês O que vocês acham Vocês acham que vale a pena Pegar Zero Aproveitar a raspa de tacho Tem algumas concessionárias E aí eu acho legal Algumas concessionárias Do Brasil Ainda tem Uma linha A linha 2019 2020 Da Iron 883 Que está vendendo pelo preço anterior Então quem achar aí Vale a pena Mas algumas já reajustaram E aí está difícil Então deixa a opinião de vocês O que vocês acham Tá certo Deixa o joinha aí Se inscreve no canal Se você não é inscrito Se você já é inscrito Verifica a tua inscrição Me segue lá no Instagram E também Dá uma olhada lá no meu site Vale a pena ChicoSepulveda.com.br Tá bom galera Um beijo pra vocês Lembrando que eu faço live De segunda a sexta A partir das 22 horas Todos os dias E aos sábados Live da madrugada A partir das 23h58 Two minutes to midnight Tá bom Um beijo E até amanhã Tchau